Olá meus amigos, meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tio Pedro e este quadro é um indicando canais adultos, beleza? Tem os kids que eu indico e esse domingo é os adultos, beleza? Bom gente, pra você que tá caindo e pulando de paraquedas aqui neste exato momento, este canal é o Tio Pedro, meu nome é Pedro Henrique e este quadro é o indicando canais. O primeiro canal que eu vou indicar é o canal do meu amigo Wilson Sampaio, né? O Wilson Sampaio tem aquelas receitas que dão água na boca, tem muita coisa legal, né? Tem as lives dele que são fantásticas, live com cantores, gente, não perca não, não perca tempo não, se você puder passa lá, tá? Deixe o seu joinha maroto, compartilha e segue lá o trabalhinho dele, beleza? Beleza? É o Wilson Sampaio, ok? Então, é isso aí, conto com vocês pra dar um apoio a esse meu amigo, grande amigo, gente boa, tá bom? O Wilson Sampaio, beleza? Passa lá e é isso aí, tá bom? Vamos ao próximo. O próximo que eu vou indicar pra vocês é o trabalho de uma outra amiga minha super bacana, é a Didi Leal. Didi Leal, ela faz trabalhos manuais, gente, trabalhos bacanas que ela faz, ela faz cada artesanato bacana, simples, né? Muito perfeito, muito legal, o trabalho dela é muito legal, você não pode deixar de assistir, tá bom? Didi Leal, se você puder compartilha em suas redes sociais, acione o sininho. Não, ó, não se esqueça de dizer que vem através do canal Tio Pedro, tá? Fala, eu vim através do Tio Pedro e não se esqueça também de deixar uma cartinha pra ela lá, viu? Deixe uma cartinha pra ela, deixe uma cartinha pro Wilson, beleza? E é isso aí, gente, Didi Leal. Passa lá e deixa um joinha maroto pra ela, cartinha, compartilha, joinha, beleza? Didi Leal. Então vamos ao próximo. O próximo trabalhinho que eu vou indicar aqui é do meu amigo Bolito William, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? É o Bolito William. E não se esqueçam de deixar aquele joinha maroto, beleza? Bolito William. Passa lá, viu, gente? Vamos ao próximo. O próximo é o da minha amiga Marcia Menezes, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro. Não se esqueça de deixar aquele joinha maroto, beleza? É o Marcia Menezes, tá bom? Passa lá, viu, gente? Vamos ao próximo. O próximo é o Pedro Alves Produções, beleza? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e deixe o seu joinha maroto, beleza? Passa lá, Pedro Alves Produções, beleza? E vamos ao próximo. E fale que foi através do Tio Pedro, tá bom? É o meu xará, Pedro Alves Produções. Outro trabalhinho que eu vou divulgar aqui é o Grausin, né? Pediu pra ser divulgado, estamos aí, ó. Grausin, tá? Eu vou estar divulgando aqui, aproveitando a oportunidade, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, deixe o joinha maroto e fale que foi através do Tio Pedro, tá? É o Grausin, tá? Passa lá e... Ô Grausin, tá bom? Compartilhe e deixe o joinha maroto, ok? Vamos ao próximo. O próximo da minha amiga Ivanir Condinha, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e deixe o joinha maroto, Ivanir Condinha, beleza? E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, ok? Passa lá e fala que foi através do Tio Pedro. Vamos ao próximo. O próximo, o meu amigo Lumito FC. Gente boa toda a vida. Um menino muito bacana, gente boa mesmo. Lumito FC. Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? Passa lá e deixe o joinha maroto, ok? Lumito FC, ok? E vamos ao próximo. Outra pessoa que eu vou divulgar aqui hoje, um cara super bacana, humilde e simples, que é o Wagner Motos Mecânica, tá? Magner Motos Mecânico, ok? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? Curta bastante lá os vídeos dele, beleza? Magner Motos Mecânico, tá bom? Magner Motos Mecânico. Passa lá, viu? Outro trabalhinho que eu vou divulgar aqui é o Antenados na História, gente. Professor Carlos, gente finíssima, muito bacana, tá? Ele tá, os quadros dele são muito bons. É muito instrutivo, tá bom? Quem puder passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? Nosso amigo Carlos do Antenados na História, beleza? Passa lá. Próximo trabalhinho é o da Renata Delinger, né? Passa lá, dubladora, gente boa pra caramba também. Passa lá, compartilhe, os vídeos dela são maravilhosos. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? Renata Delinger. Passa lá e deixa o joinha maroto, ok? Vamos ao próximo. Outro trabalho bacana é o da minha amiga do Colorindo com Fitas, né? Outros trabalhos manuais, artesanatos, bacana que ela faz com fitas, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho, não esqueça de deixar a cartinha pra eles, tá bom? Pra cada um que eu tô falando aqui, tá bom? E fale que foi através do Tio Pedro, ok? Colorindo com Fitas. Passa lá, viu, gente? Vamos ao próximo. Bom, gente, mais um que eu vou indicar é meu amigo Montilla Schneider com suas Tecnologias Improvisadas. Ele que faz trabalhos com materiais recicláveis, ferramentas maravilhosas que ele mostra, né? Muito legal o trabalho dele. Compartilha lá em suas redes sociais, acione o sininho, deixa o joinha maroto e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? É um grande amigo, merece muito meu apoio, viu? Então passa lá no Tecnologias Improvisadas. É isso aí, gente. Deixe uma cartinha pra ele, viu? Vamos ao próximo. Gente, se você quer ouvir uma boa música, passa lá no Trabalhinho, meu amigo Johnny Breve. Ele é um grande cantor, canta bastante, viu? Cantor de mão cheia. Passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro e deixa o joinha, beleza? Talentosíssimo, viu? Passa lá, viu? E deixa uma cartinha pra ele. Johnny Breve, tá bom? Passa lá. Outra amiga que eu quero divulgar aqui é a minha amiga Brenda Feitosa. Compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro. Deixe uma cartinha pra ela, tá? Minha amiga Brenda Feitosa. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, beleza? Vamos ao próximo. O penúltimo canal de hoje é o da Lauren, tá bom? Canal da Lauren, compartilha em suas redes sociais. Ela que é a esposa do Johnny Breve, beleza? Compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? Não se esqueça de dizer que foi através do Tio Pedro, passa lá, viu? Canal da Lauren. Vamos ao último. E o último trabalhinho de hoje indicado é o Jana Oliveira, tá bom? Compartilha em suas redes sociais, deixa o joinha maroto e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? É o Jana Oliveira. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, beleza? E deixar o joinha maroto, tá bom? Jana Oliveira, ok? Passa lá. Então esse foi mais um indicando canais adultos, beleza? Prometendo voltar a qualquer domingo, beleza? Então, um beijo carinhoso pra vocês. E partiu, gente! Deixe uma cartinha pra ele e fale que foi através do Tio Pedro, beleza? Partiu!